O presidente da equipe, ele é Zé Caetitinho, Caio Aparecido. O presidente da equipe, ele é Zé Caetitinho, Caio Aparecido. O presidente da equipe, ele é Zé Caetitinho, Caio Aparecido. O presidente da equipe, avante, Zé Caetitinho, 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 Caetitinho. O presidente da equipe, ele é Zé Caetitinho, 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 Caetit Boa noite! Primeiro palco, Lúcio Vamos lá! Boa! E agora, Bruno? Boa! 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 Vamos ver, galera. Aos 1 gol que nem eles segundo sobre o 1 round, o atleta vencedor foi o calcheiro, A gente não gota, e deu. 1, 2, 1, para cima. 1, 2, 1. Ok, 2, 1. Kevin. 6, 4, 1. Olha o sol lá. 2, 3. Olha o Kevin. 3, 2, 1. 5. 2, 1. 1, 2. 5. 5, 6. 12, 1. UACPJ! 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 Segundo! Out! Sub! Vão, vão, vão! Vão, vão! Tras pra tua na peste! É isso aí! É isso aí! Vão, vão! Vão, vão! Não, eu quero ser calma! 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 Calma, calma! Não quebra de gol! Não quebra de gol! E na perna e na perna. 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 E na perna.